E aí galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América Estamos em maio e hoje eu tô indo lá pra tentar tirar, tô abastecendo ali Deu 21 dólares, vocês querem saber quanto tá o preço que ali eu tô usando Só tá aparecendo um, né? Vamos ver aqui, nessa que tá vazia Aqui ó, a 88, 295, subiu pra caraca A normal 285 A Plus 315, 315 e a Premium 345 Subiu pra caraca Vou tentar tirar foto do foguete, vou tentar fazer uma longa exposição de dia Eu sou iniciante, não tenho equipamento, mas enfim, vamos tentar, né? Vamos pra estrada Tá aí ó, zerado, tudo zerado, vamos lá Fala galera, cheguei por aqui, tô aqui em Titusville já Aqui é uma marina pública, tá? A galera traz os barcos aqui ó, desce nas rampas públicas aqui Separa o seu carro de graça aqui, tem banheiro lá, tem parquinho pras crianças e tal Separa os parcos ali, tem mais churrasqueira pra lá Ali é marina privada de barcos, aqui é público Separa tudo aqui, eu vou parar por aqui ó, nessa churrasqueira, tem dos dois lados, tá? Esse é um canal, depois eu mostro pra você Ou talvez eu bote a minha composição por aqui assim ó Pra pegar o foguete Então já tô aqui, na cara delugou Tem pouca gente Vamos ver se vai dar certo, né? Vou comer alguma coisa ali agora, vou no banheiro, vou me preparar Ainda falta um tempo ainda E daqui a pouco vamos ver O foguete deve sair de lá, ó Aquele prédio lá da NASA, tá vendo? Então o foguete deve sair dali E a gente deve conseguir Quer dizer Não é o ideal pra fazer o que eu quero fazer hoje, tá? Que é uma longa exposição aí, pegando o rastro do foguete Porque vai tá de dia Mas, vou tentar Ó, banheirinho limpinho, né? Banheirinho limpinho Bem legal aqui, cara Banheiro público, tem um skate park aqui atrás Que eu vou mostrar pra vocês E, pô, limpíssimo o banheiro Show de bola Bebedouro, banheiro masculino e feminino Público Aqui tem os brinquedos das crianças Os balanços Vamos ver esse skate park aqui atrás? Skate parkzinho, ó Top E aí, um gazebo ali Outro gazebão aqui Com a churrasqueira E o parquezinho das crianças ali com brinquedos Tem outro lá atrás Tem mais banco lá atrás Pra ver o pôr do sol Vamos que vamos Vamos ouvir aqui, hein? Vou ver se tem outra composição melhor aqui Porque tem algumas árvores ali também Aquelas árvores tão maiores, né? Se eu não me engano Foi aqui que o Do Trevor Acho que é o nome dele Tirou as fotos Mas de noite Eu quero fazer algo parecido agora de dia Não é o ideal Ainda mais pra quem é um iniciante E com equipamento limitado Conhecimento limitado Mas Vou tentar, né? Eu acho que dá pra botar daqui, ó Também dá pra botar daqui Dá até pra eu ficar sentado aqui Vendo da onde o foguete vai sair Tentando botar alguma foto Alguma árvore dessa na minha composição Né? Do outro lado Ela tem a continuação do parque, tá? Viu um peixe que acabou de pular da água ali Eu não sei se eu boto aqui Ou se eu chego a minha composição Mais pra cá, pra frente E aí, enfim Tem que ver O vento deve estar maltratando vocês É, ô, o peixinho pulando ali de novo Que legal Será que eu consigo algum peixe pulando de novo? Tô aqui, ó Show de bola Capinha Tchau 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 Primeiro problema já apareceu Eu tava Como eu não tenho muito filtro Pra barrar essa luz do sol inteira Pra fazer exposições acima de 30 segundos E eu ainda tô aprendendo Eu tive que tirar ainda o filtro CPL Que é um polarizador, né? Da frente aqui Porque ele tava aparecendo no frame Meu frame Vai ser aquela cadeirinha A ideia É fazer algo Intimista, né? Como se você estivesse aqui Nesse lugar Sentado ali naquela cadeira Apreciando o lançamento Do foguete, né? Essa é a minha ideia Mas Vamos ver se vai dar certo Eu acho que tá aparecendo Muito chão ainda Muito Foreground Que eles falam, né? Muito chão, né? Não sei Não sei como é que eu vou fazer Não sei, né? Meu olhar ainda não é Aquele olhar Entendeu? 43 É triste Vou bora Golfinho aqui, galera Golfinho Vou ter que aparecer, Golfinho Aparece de novo aí Ele tá aqui Olha ele lá Vocês viram ou não? Será que a câmera consegue pegar Essa distância? Essa camerazinha Mega Threat Action Cam? Ele tá ali É, vou ter que pegar Cadeirinha de praia Pra ficar perto Senão Tá bom O vento tá batendo no microfone Já mudei a composição de novo Faz duas vezes E veio um golfinho Que agora tem outro ali, cara Eu vou tentar pegar ele pra vocês Eu notei que na outra ponta lá agora Tem uma estátua também, né? Tem uma estátua e outro gazebo grandão daqui Vivendo e aprendendo Conhecendo o local, né? Durante a noite Nos lançamentos noturnos Dizem que as pessoas param ali naquela ponte ali Pra ver, sei lá Será que é possível? Será que é permitido? Eu não sei como é que vocês estão vendo aí Mas essa é a ideia da composição A regra dos terços Botar esse carinho aqui Esse aqui bem na linha E o foguete saindo daqui do meio Assim, ó Fazendo arco pra lá, né? Será? Estamos a 12 milhas de distância Espero que tenha tudo certo 4 minutos Meu amigo aqui está usando o controle remoto Para aquele remoto saiu-boa Olha isso, cara Olha isso, galera Olha isso Que bacana 4 minutos Eu gosto de ir com o marco em cima Eu gosto de ir com o marco em cima Confesso Olha o marquinho lá Tomara que o marquinho saia também Uma longa exposição Vamos ver Caraca, galera Foi punk A 24 milímetros A 24 milímetros Não cobriu toda a altura Que ele foi Ele foi Passou lá por cima A 24 milímetros Não pegou tudo Depois eu tentei fazer outro shot Que já estava fora de frame E o bucha Não vai voltar Ali ao sul Do 39 Vai voltar lá na balsa Em alto mar Então É Foi o que deu Eu ainda não vi aqui O shot Porque com esse sol Com óculos Eu não estou conseguindo ver Mas vocês vão ver O que que aconteceu Igual foi Eu só sei que Eu comecei a ver ali Não escutei o barulho Comecei a ver ali na ponte Mas eu já sei que daqui Dá pra ver claramente Ele saindo ali Na ponte Pelo menos isso Então Encontrei o senhor aqui Da ex-aeronáutica Gente boa pra caramba Mora aqui em Itaja Eu estava com o barquinho dele Estava na frente do frame Mas eu falei com ele Ele compreendeu legal E é isso Agora Voltar pra editar Pra vocês Isso aí E ver a foto A foto com certeza Ele vai sair No topo do frame Assim não vai fazer Aquela curva Que eu esperei Que ele fosse fazer Com a 24 Aprendi na prática Que não dá Teria que ser bem mais Pegar muito mais céu Então teria que ser Bem mais aberto Pra poder pegar Um pouco de chão E o céu Vivendo e aprendendo O mestre deve estar vendo De fotografia Deve estar vendo Vai botar os comentários Embaixo Falei com o Fran Também Com a Mago O Fran Obrigado Aí cara O iniciante Aqui não conseguiu Olha aí O que o iniciante Conseguiu Vai estar aí no vídeo No final Provavelmente Valeu Não esquece de se inscrever Deixar aquele like Maroto E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Dá pra ver ele ali Mas não tá Eu não sei Não consigo ver Enfim Claramente A gente tirou uma foto Com ele Sem a fumaça Só o fogo aqui Mas será que Por causa da exposição O fogo sumiu Nesse clarão todo Não sei Não sei Obrigado.